Aleluia! Irmãos, eu perguntei a Jesus, Jesus, por que tu me escolheu? Logo eu, um maconheiro, um cheirador de cocaína, alguém que jogou o nome da família na lama. E eu perguntei, Deus, por que? Por que tu me escolheu? E Jesus me respondeu, por que eu escolho as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias? Por que eu escolho aqueles que não são para confundir os que são? Por que eu escolho as coisas fracas e desprezíveis deste mundo para aniquilar as fortes? E durante este diálogo com Deus, Ele me deu uma canção nova. E eu vou cantar pra você. Se acomoda no seu lugar. Sinta um pouquinho. Oh, 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 oh. Por que me resgatou? Por que me trouxe aqui? Por que me queres, Deus? Tanto assim? Se contra o céu pequei E contra ti também, minha vida eu destruí, como errei, por que me queres tanto assim, assim diz o Senhor para mim e para ti esta noite. Filho, eu quero tanto, enxugar teu pranto, te fazer só meu, filho eu quero ser teu Deus. Eu te amo tanto, 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 filho vem ser teu, filho eu quero ser teu Deus, por que me queres tanto assim, assim diz o Senhor meu irmão. Eu quero te envolver em meus mistérios, no manto da minha glória, eu vou desenrolar o rolo santo, mudar a tua história. Eu vou fazer de ti vaso de honra, eu vou envergonhar os que desolvam, vou te dar vitória, por que me queres tanto assim. Filho, eu quero tanto, enxugar teu pranto, te fazer só meu, filho eu quero ser teu Deus. Eu te amo tanto, 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 filho vem ser teu, filho eu quero ser teu Deus. Agora eu gostaria que você fosse boca de Deus aqui esta noite, e emprestasse seus lábios ao Senhor, e cantasse para a pessoa que está do seu lado, filho eu quero tanto. Vamos lá? Filho, eu quero tanto, enxugar teu pranto, te fazer só meu, te fazer só meu, filho eu quero ser teu Deus. Filho, eu quero ser teu Deus, eu te amo tanto, cante, te amo tanto, 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 tanto. Filho, vem ser meu Filho, vem ser meu Filho, eu quero ser teu Deus Cante mais alto pra ele Filho, eu quero tanto, vai Filho, eu quero tanto Enxugar teu pranto Te fazer só meu Filho, eu quero ser teu Deus Filho, eu quero ser meu Cante pra ele Eu te amo tanto Te amo tanto Tanto, tanto, tanto Filho, vem ser teu Vem ser meu Filho, eu quero ser teu Deus Eu quero ser teu Deus Filho, eu quero tanto Enxugar teu pranto Te fazer só meu Filho, eu quero ser teu Deus Eu te amo tanto Eu te amo tanto Tanto, tanto, tanto Vem, eu quero ser teu Deus Filho, eu quero ser teu Deus Eu quero ser teu Deus Por que me queres tanto assim? Porque eu te amo Porque eu te amo Por que a cela Eu quero ser teu Deus